Dos seres humanos ao reino animal, uma mãe sempre faz de tudo para proteger os seus filhos dos perigos do mundo. Mas, infelizmente, nem sempre elas conseguem. Em casos assim, há aquelas que a dor é tão forte que a única forma de superar o acontecimento é a vingança. Veja agora alguns casos de mães que se vingaram dos adores de seus filhos. Mariane Bachmeier. O ano era 1981. No dia 6 de março, a alemã Mariane Bachmeier acompanhava o terceiro dia de julgamento do assassino e abusador de sua filha. Um homem chamado Klaus Grabowski. Até que, em um determinado momento, Bachmeier sacou uma arma dentro do tribunal e disparou oito vezes contra o assassino. Um acontecimento que ficou conhecido mundialmente, dividindo opiniões sobre justiça e moralidade. Mas quem era Mariane Bachmeier? E o que a fez fazer justiça com as próprias mãos? O passado dessa mulher é repleto de traumas e tragédias. Em sua adolescência, Mariane foi vítima de um abuso sexual, onde além de gerar um trauma imenso, também foi gerada uma criança em seu ventre. Por motivos óbvios, Mariane decide dar a criança para adoção. Algum tempo depois, Mariane foi abusada novamente, e a segunda gravidez acontece, e mais uma vez, ela carrega uma criança, um constante lembrete do que lhe havia acontecido. Bachmeier então decide colocar seu segundo filho para adoção. E na sua terceira gravidez, nasce Ana, Mariane determinada a ficar com ela, começa uma vida nova, e por muito tempo, as duas viveram uma vida boa e feliz, no oeste da Alemanha. Até que no dia 5 de maio de 1980, Ana Bachmeier, uma menina de sete anos, após uma discussão com a sua mãe, Mariane Bachmeier, decide faltar à escola. Um ato inocente, que a colocaria em um tremendo perigo. Naquela tarde, Ana foi sequestrada por Klaus Grabovski, um açougueiro de 35 anos, que já possuía um histórico criminal por abuso infantil. Grabovski abusou e depois assassinou Ana, a deixando em uma caixa de papelão perto de um riacho. Sua noiva, descobrindo o ato, o denunciou na mesma noite. E aí que a história volta para o dia 6 de março de 1981. O terceiro dia de julgamento estava acontecendo. Mariane entra no tribunal, saca uma arma e dispara oito vezes contra Klaus, que foi a óbito no mesmo instante. Mariane foi levada à delegacia e, pouco tempo depois, julgada. Em seu julgamento, a defesa argumentou que os atos de Mariane vieram de um lugar de desespero e frustração com o sistema judiciário, no qual ela acreditava que não daria a punição que o agressor de sua filha merecia. A opinião pública se dividiu entre aqueles que acreditavam que Mariane era uma justiceira e aqueles que a condenavam por ter tomado a lei em suas próprias mãos. Em 1983, Bachmeier foi condenada por homicídio culposo e posse ilegal de arma de fogo, recebendo uma pena de seis anos, no qual, por bom comportamento, apenas cumpriu três. Ellie Nesler Em 2 de abril de 1993, no tribunal de Tuolumne, Califórnia, Ellie Nesler repetidamente disparou contra a cabeça e pescoço de Daniel Mark Driver, um homem de 35 anos, que havia molestado seu filho, Willie Nesler, que na época tinha apenas sete anos de idade. Daniel veio a óbito dentro do tribunal. Mas o que levou Ellie a tomar essa atitude? Nascida em uma família pobre, a mais velha de três irmãs, Nesler nasceu em Jamestown, na Califórnia, pela condição financeira de sua família. Ellie trabalhava com todos os tipos de profissões, de motorista de trator até mecânica. Casou-se com Bill Nesler, um minerador de ouro. Logo após o casamento, tiveram seu filho, Willie, e se mudaram para Libéria, um país rico em ouro. E foi lá que tiveram o seu segundo filho, uma menina. Quando a guerra civil começou, Ellie e seus dois filhos voltaram para a cidade natal, para ficar em segurança, e seu marido ficou na Libéria, para assim conseguir mudar a vida de sua família. Chegando no condado de Tuolumne, Nesler sobrevivia com pouco, fazendo pequenos trabalhos aqui e lá. E foi aí que a sua vida teve outra reviravolta. Quando familiares perceberam que Willie, filho de Ellie, estava agindo diferente, como se estivesse escondendo algo, logo após de ter voltado de um acampamento de verão onde Daniel Mark Driver trabalhava como lavador de pratos. Muitas perguntas foram feitas, mas o menino, por vergonha, sempre falava que estava tudo bem. Após meses de insistência, Willie estava passando a noite na casa de sua tia, e foi quando ele finalmente contou que Daniel havia o molestado no acampamento. Em 1989, Daniel Mark foi preso por roubo em Palo Alto, na Califórnia, e foi movido para o condado de Tuolumne para ser julgado por abuso infantil de Willie e outros três meninos. Durante o julgamento, foi revelado que há alguns anos, Daniel havia sido condenado por abuso infantil em San José, também na Califórnia. Mas após o tribunal receber centenas de cartas da igreja onde Daniel frequentava, o juiz lhe deu liberdade condicional. Willie ia ser chamado para testemunhar contra seu agressor, mas Ellie não concordava com isso, e com uma tentativa desesperada para proteger seu filho, ela entrou no tribunal e disparou contra Daniel. As atitudes de Ellie foram elogiadas por outras mães, que chamaram Nessler de heroína, mas o apoio foi por água abaixo, quando foi descoberto que Ellie estava sob efeito de metanfetamina no momento do tiroteio. Ellie Nessler foi condenada a 10 anos de prisão, mas foi liberada com 3 anos em sua sentença. Willie Nessler foi criado por sua tia e, já adulto, assassinou um homem, o pisoteando na região da garganta. E agora serve uma sentença de 25 a 50 anos na prisão High Desert State. Ellie Nessler faleceu com 56 anos por câncer de mama. Bonita Lynn Vela Em dezembro de 2013, Bonita Vela, uma mãe de 35 anos, moradora de Franklin, na Indiana, cortou o órgão genital de um homem após o acusar de molestar seu filho. O relatório da polícia diz que Bonita e outras duas pessoas seguraram o homem contra a vontade dele por três horas, com a ameaça de ou o matar ou cortar o seu órgão genital. Vela estava na casa de sua amiga, supostamente fumando maconha, quando começou a ficar nervosa e mandou uma de suas amigas pegar o namorado de sua filha, no qual elas o seguraram com a acusação de que ele havia molestado o filho de dois anos de Vela e ela estava determinada em fazer ele pagar. E por três horas, Vela ameaçou o garoto de 18 anos, dizendo que as suas amigas iam apagar ele e ele seria amarrado em uma árvore para que animais o comessem. E quanto mais o tempo passava, mais Vela ficava estressada, gritando para que o menino confessasse o que havia feito e pelo garoto implorar para que a polícia não fosse envolvida, deixando assim, a entender que ele tinha algo a esconder. Vela perdeu o seu controle e lhe deu duas opções, ou ele a deixava cortar o seu pênis ou o mataria. E o garoto, sem escolha, optou pelo corte. Vela, então, pegou um cortador de papelão e o apertou três vezes, deixando um corte profundo no órgão do garoto. Após alguns minutos, uma das amigas de Vela ligou para a emergência e o garoto foi levado ao hospital para ser tratado, enquanto Vela foi presa. Vela, em um interrogatório com a polícia, disse que apenas queria assustar o garoto e não o machucar. A identidade do garoto não foi revelada, por conta de sua idade, e Vela não prestou queixa contra o menino. Bonita Vela, após acordos, conseguiu uma sentença de 16 meses, que resultou em 10 meses de prisão domiciliar com GPS e seis meses de liberdade condicional. Tammy Lee Gibson. Em 16 de junho de 2008, uma mãe de 40 anos e moradora de Tacoma, Washington, entrou em um ataque de ódio, pegou um bastão de ferro e foi até o trailer de seu vizinho, William Baldwin, um homem de 24 anos, que havia acabado de se mudar para a casa de seu tio. William era um agressor sexual de nível 3, e por isso, qualquer movimento precisa ser passado pela polícia, para que assim, todos os moradores saibam que ele está por perto, e foi assim que Tammy Lee o conheceu. Panfletos foram espalhados pela vizinhança de Tammy, avisando que um agressor sexual de nível 3 havia se mudado para a região, causando fervor e preocupação nas pessoas da redondeza. Tammy, ao pegar o cartaz, reconheceu o homem, lembrando que o havia pegado meses antes, encarando a sua filha, que na época tinha 10 anos. William tem altura de 2 metros e 20, mas Tammy não se intimidou, e em 16 de junho, pegou um bastão de ferro e foi até o trailer que ele estava morando, e ao encontrar o acusou de ter molestado a sua filha, e ali, o espancou com o bastão, o deixando em um estado crítico. William foi levado ao hospital para ser tratado, e Tammy para a delegacia para ser questionada. No interrogatório, Tammy retirou a queixa, e confessou que William não havia molestado a sua filha, mas que só de pensar nisso, a deixava louca. Ela disse em entrevista, Se eu tivesse que fazer de novo, eu o faria. O pensamento dele conversando com a minha filha, na frente da minha casa, me assustava. A minha intenção era fazer ele nunca mais machucar nenhuma criança, mas eu acho que não consegui chegar tão longe. As pessoas da vizinhança a chamavam de heroína, mas as autoridades não pensavam do mesmo jeito. E em janeiro de 2009, após um acordo, Tammy foi condenada a três meses na prisão. LaCachia Richmond. O dia era 18 de agosto de 2012. Uma mulher de 27 anos, mãe de dois meninos e moradora na cidade de Memphis, no Tennessee, espancou o treinador de seu filho com um taco de beisebol, com a acusação de que ele havia molestado o seu filho de oito anos. LaCachia disse que em uma conversa com seu filho, ela o perguntou, Ele te tocou lá embaixo? E o menino respondeu que sim. E ao perguntar se foi somente ele, o menino disse que isso havia acontecido com outros meninos do time. Nem mesmo uma hora depois de descobrir isso, LaCachia vê o treinador, Tony Massey andando sozinho na rua. Nesse momento, eu não vi ele. Eu vi meus filhos sendo machucados. Disse ela. E foi aí que ela foi até o porta-malas de seu carro. Pegou um taco de beisebol, correu atrás dele e começou a bater. Enquanto ela o espancava, Massey constantemente pedia desculpas e falava que não havia feito nada com seu filho. Porém, ao escutar ele pedindo desculpas, LaCachia apenas ficou mais brava e diz, Se ele não tinha feito nada, por que estava pedindo desculpas? O apartamento de Tony foi revistado pela polícia e nenhuma evidência física foi encontrada e nenhuma queixa foi feita a Massey. LaCachia foi julgada e considerada culpada, mas após pedir desculpas dizendo que não pretendia fazer aquilo com o treinador e que apenas estava agindo sobre aquilo que havia acontecido com seu filho, sua sentença ficou em apenas alguns dias na prisão. Lori Palmer No outono de 2000, Lori Palmer, uma policial aposentada na cidade de Wichita, no Kansas, descobre que um de seus amigos próximos, Scott Phillips, havia molestado sua filha, que na época tinha apenas 12 anos de idade. Lori, com apenas raiva em seus olhos, pegou seu carro, foi até o trabalho de Scott e antes mesmo dele dizer qualquer coisa, o mesmo já estava dentro do carro de Palmer, a mais de 160 quilômetros por hora, sendo questionado sobre suas ações. Até chegarem em um lugar abandonado, a mais ou menos 20 quilômetros da cidade, onde Palmer manda Scott descer e se despir completamente. Scott, já nu e agora de joelho, é questionado mais uma vez e então ele diz para Palmer, me desculpa, eu sou um homem muito doente e confessa o que havia feito. Lori, já satisfeita, sabendo que aquilo o colocaria na prisão, levou então Scott de volta para a cidade, direto para a delegacia, onde ele repetiu mais uma vez a sua confissão. Ambos foram presos, Scott por abuso sexual de menor e Lori por sequestro e tentativa de assassinato. Mas o que levou Lori a fazer tudo isso? Tudo começa na infância de Lori, quando ela conhece uma outra menina, chamada Kaylene, e de cara, viraram melhores amigas e de uma simples amizade infantil, se tornou uma amizade para a vida. Kaylene conhece Scott Phillips, se casam e têm duas filhas. Lori também se casa e tem a sua filha. A filha de Lori, Eden, sempre dormia na casa de Kaylene e Scott, quando a Lori precisava trabalhar à noite. Assim, podia brincar com suas amigas. Até o dia que Kaylene, esposa de Scott, contou que pegou conversas dele com meninas menores de idade na internet. E ali a preocupação e questionamento começou. Aquilo me deixou preocupada se ele não havia feito algo contra a minha filha, disse Palmer, e eu precisava falar com ela. Ao perguntar para a sua filha, que na época tinha apenas 12 anos, a menina contou que Scott entrava no quarto onde Eden estava dormindo, tirava a roupa íntima dela e colocava algo entre as pernas da menina. No mesmo instante, Palmer ligou para a sua amiga e disse, Bom, eu não ia te contar. Eu ia apenas matá-lo e te deixar com o dinheiro do seguro de vida. E isso me deixaria tranquila. Em vez disso, Palmer foi até a delegacia e lá o policial que a atendeu disse para ela fazer uma denúncia e esperar que em algum momento algo seria feito. Mas Palmer não estava disposta a esperar, pois via Scott como um perigo constante, não só para outras meninas, mas como para as próprias filhas de Kaylene. E em questão de uma hora, Palmer já havia sequestrado e conseguido a confissão de Scott. Scott Phillips foi liberado da prisão após pagar a fiança de 50 mil dólares. Já Palmer continuou presa, pois sua fiança era no valor de 250 mil dólares, quatro vezes mais do que a de Scott. E após meses de julgamento e muitas acusações serem tiradas, Laurie Palmer conseguiu reduzir a sua sentença para 12 meses de liberdade condicional. Sarah Sands Em novembro de 2014, Sarah Sands, uma mulher de 32 anos e mãe de um menino, esfaqueou Michael Plistead oito vezes depois que seu filho contou que o mesmo havia abusado sexualmente dele. Plistead sangrou até morrer. O que levou Sarah a tomar justiça com as próprias mãos? Sarah Sands e seus três filhos haviam se mudado para a região de Silvertown, na Inglaterra, meses antes do acontecido. E foi lá que ela conheceu um senhor de idade chamado Michael Plistead, um homem de 77 anos, que no início aparentava ser apenas um idoso, gentil, que muitas vezes sentava do lado de uma banca de jornal e ficava conversando com as pessoas da vizinhança, incluindo os filhos de Sarah. Eu achava que ele fosse um idoso simpático, disse Sarah. Eu cozinhava para ele, cuidava dele e sempre fazia companhia quando tinha tempo. Ela conta que Michael se aproximou cada vez mais da família, até que um dia convidou os três meninos para irem à casa dele, Bradley, que tinha 12 anos, e os gêmeos Alfie e Reese, que tinham 11 anos cada. Sarah, que na época apenas via boas intenções, permitiu que os seus filhos fossem. Mal sabia a ela o perigo que eles estariam correndo, até que uma certa noite, dias após o acontecido, os gêmeos Alfie e Reese contaram para a sua mãe que Michael havia abusado sexualmente dos dois. E uma semana depois, Bradley, o mais velho, relatou a mesma coisa. Plitzt foi preso e condenado por abuso sexual. Enquanto aguardava o julgamento, o juízo liberou sob fiança e disse que ele poderia voltar para casa. Sarah conta que ficou surpresa e desesperada. Em uma tentativa de levar seus filhos para longe de Plisted, ela se mudou com a família para a casa de sua mãe. Na noite do ataque, Sarah saiu de seu duplex, no leste de Londres, com um capuz sobre a cabeça, armada com uma faca, e foi até o apartamento de Michael. Ela conta que queria pedir a ele que se declarasse culpado das acusações e poupasse seus filhos de comparecer ao tribunal. Eu percebi que havia cometido um enorme erro. Ele não sentia nenhum tipo de remorso. Ele disse, Seus filhos estão mentindo. E ali meu mundo congelou. Eu lembro que tinha uma faca na mão esquerda e ele tentou pegar ela de mim, disse Sarah. E foi aí que ela atacou o agressor de seus filhos, o esfaqueando oito vezes. E o deixou para sangrar até a morte. Robin Mote, de 77 anos, já havia sido preso no passado, por abuso sexual infantil. Porém, após ser solto, o mesmo trocou seu nome, que agora passara a ser Michael Plisted. Horas depois do assassinato, ela se entregou em uma delegacia com a faca e as roupas manchadas de sangue. No julgamento, o juiz afirmou que não acreditava que ela estivesse pensando racionalmente no que poderia resultar o porte da faca. Mas acrescentou, Tenho certeza de que ela tinha na mente a possibilidade de usá-la. Sarah Sands foi condenada por homicídio culposo, não doloso, ou seja, sem intenção de matar. O juiz considerou que ela havia perdido o controle. Ela foi condenada a três anos e meio de prisão. Mas sua sentença acabou sendo estendida para sete anos e meio por ter sido considerada branda demais. Os juízes do Tribunal de Recursos afirmaram que, na noite do crime, ela não fez nada para ajudar Plisted, nem chamou o atendimento de emergência. Ela passou cerca de quatro anos na prisão. Eu havia feito justiça com as próprias mãos, afirma ela. Sempre fui criada para assumir a responsabilidade pelos meus atos. Sem pai e com a mãe atrás das grades, os meninos foram morar com a avó. Sarah Sands saiu da prisão em 2018. Seus filhos afirmam que conseguiram reconstruir seu relacionamento com ela desde então. Em 2022, a família participou de uma entrevista onde os três filhos dizem terem orgulho do ato de sua mãe. Ela realmente fez com que nos sentíssemos mais seguros, acrescenta Alfie, um dos gêmeos. Aquilo não diminuiu os pesadelos, mas nos deu uma sensação de segurança, porque você podia andar pela rua sabendo que ele não iria aparecer de repente na esquina. Reese, que tinha 11 anos na época, diz que é bom saber que ele está morto. Anjabai Borkar. Em agosto de 2004, centenas de mulheres do bairro Kastubar Nagar, na Índia, marcharam para presenciar o julgamento de Yaku Yadav, um brutal assassino em série, estuprador e gangster. Yadav chegou no tribunal confiante e sem remorso dos crimes que ele havia cometido. Mas ele não esperava que aquele tribunal seria o último lugar que ele visitaria. Yadav foi linchado por cerca de 200 mulheres, sendo esfaqueado cerca de 70 vezes, foi apedrejado e até pó de pimenta foi jogado contra seu rosto. Uma dessas 200 mulheres era Anjabai Borkar, a mãe de uma de suas vítimas. Por anos, Akui Yadav aterrorizou as pessoas desse bairro, um medo tão grande que as crianças pararam de ir para a escola e as mulheres tinham medo de pisar fora de casa. Até que uma mulher chamada Asha se levantou contra Yadav e da região, uma única mulher chamou a atenção dele, pois agora ele a via como um obstáculo que precisava ser eliminado. Até que, em um dia, Asha tenta assassinar Yadav e falha, o deixando assim mais furioso. Dia 8 de junho de 1999, Yadav, em um ataque brutal atrás de sua vingança, abusou sexualmente, assassinou e esquartejou Asha na frente de sua filha, Mega. Depois de ter presenciado esse terrível ato, agora órfã de mãe, buscou refúgio com a sua avó, Anjabai Borkar. Yadav, com ódio de Asha, mesmo após tê-la assassinado, invadiu a casa de Anjabai, atrás de Mega. Mas sua avó conseguiu a esconder. Porém, isso não parou Yadav, que constantemente voltava, e ameaçava Mega e sua avó para que elas não testemunhasse. E mesmo depois que Yadav foi pego em seu julgamento, Mega, por estar muito traumatizada, não conseguiu dar o seu testemunho, fazendo com que a sentença de Yadav fosse dada em apenas 16 meses de prisão. Até que em um dia, Yadav soube de uma mulher que ajudou uma de suas vítimas, então ela e sua gangue forçaram sua entrada na casa. Mas ela já tinha tomado a sua decisão. Ela não iria morrer sem uma luta. E foi aí que ela, ao lado de um cilindro de gás, ameaçou que iria se explodir. E todos ao redor. Então, Yadav e sua gangue logo recuaram. Mal sabia essa mulher que o ato heróico levantaria as esperanças e a coragem dos habitantes da vizinhança, que logo após o acontecido se juntaram, pegando facas, pedras e até pedaços de madeiras e marcharam até a casa de Yadav, a incendiaram. Yadav agora, com a situação invertida, morrendo de medo, viu seu único caminho, se entregar para a polícia, para assim ficar seguro. E assim, ele foi preso. Então, no dia 13 de agosto de 2004, Yadav foi levado até o Tribunal de Justiça, onde seria julgado pelos seus crimes. Mas as pessoas viram ali a oportunidade de buscar a vingança contra o homem que havia aterrorizado a vida delas por tanto tempo. Cerca de 200 mulheres, armadas com facas, facões, pedaços de vidro marcharam até o tribunal. O homem, assim que viu as mulheres no tribunal, riu e fez piadas com elas. Mas aquelas risadas logo se tornaram motivo de agonia, quando as 200 mulheres o atacaram e só saíram de cima do homem, quando tiveram a certeza de que o mesmo não estava mais respirando. Todas as 200 mulheres foram presas, mas isso desencadeou centenas de protestos de outras moradoras da região. Exigindo que elas fossem soltas, as autoridades cederam, fazendo um acordo de que pelos cinco das mais idosas fossem entregues e presas. Na qual Anjabai Barkar estava inclusa, ela se entregou sem remorso, dizendo que pelo menos a sua neta estava segura e livre. Em 2014, o caso foi dispensado e as mulheres foram liberadas. Kimberly Cunningham Kimberly Cunningham, uma mulher de 31 anos, mãe de duas crianças e moradora de Tennessee, descobriu que um amigo de longa data e marido de sua irmã, Coy Hundley, um homem de 39 anos, havia abusado sexualmente de seus dois filhos, Shane e Amanda. E foi quando Kimberly, em ato de raiva e desespero, foi até o local onde Hundley trabalhava, sacou a sua arma e disparou cinco vezes, recarregou e disparou mais cinco vezes contra Coy. Mas a história é muito mais profunda do que isso. Em agosto de 2003, Kimberly havia começado a ter aulas de tiro e conseguiu a sua licença para carregar uma arma de fogo, na qual ela carregava em sua bolsa preta, dentro do carro. Logo após ela ter descoberto que o filho mais velho de Coy Hundley havia supostamente molestado seu filho Shane, Kimberly o denunciou para a polícia. Mas seu pai, Coy Hundley, a ameaçou. Se sentindo com raiva e com medo, ela vandalizou o carro do filho de Coy e ao ligar para o mesmo, ele disse que aquele ato havia pagado a dívida entre as duas famílias. As coisas se acalmaram depois do incidente, mas o que Kimberly não esperava era que sua filha Amanda, uma menina de nove anos, tinha um segredo muito maior e obscuro. Kimberly começou a perceber que a sua filha, uma menina que nunca deu trabalho, sempre com notas altas na escola, começou a ter problemas e atitudes rebeldes. Amanda chegava a deitar na porta de seu quarto chorando, até que sua mãe abrisse para ela pudesse dormir com ela. Kimberly continuava pressionando sua filha para que ela contasse o que estava acontecendo, mas Amanda, mesmo incomodada, não falava nada. Até que um dia, Kimberly estava colocando Shane para dormir, quando Amanda a chamou para o seu quarto e disse que precisava contar algo. O que Kimberly estava para descobrir deixaria qualquer pai ou mãe furioso. Amanda, então, começa a contar tudo o que Coy Hundley havia feito com ela. Ele mandou eu tirar a roupa e eu disse não, então ele a tirou. Depois disso, ele a abusou sexualmente e depois do ato, a ameaçou, mandando ela não contar para ninguém. E com essa revelação, Kimberly apenas enxergava sangue com uma mistura de luto, raiva e nojo. Então ela dirigiu até o local onde seu cunhado trabalhava, o chamou para o estacionamento e o questionou, em uma esperança de que ele negaria tudo e teria alguma resposta. E foi quando Coy Hundley deu risada e supostamente falou, e o que você vai fazer? Kimberly, então, sacou a sua arma, disparou cinco vezes contra Hundley, recarregou, e disparou mais cinco vezes. Deixando o corpo no local, ela entrou calmamente em seu carro e dirigiu até uma delegacia e se entregou. Kimberly foi condenada a quatro anos de prisão, mas, após acordos, conseguiu reduzir sua sentença para seis meses. Maria del Carmen Garcia. No dia 13 de junho de 2005, Maria estava esperando pelo ônibus em Benejuzar, na Espanha. O que parecia apenas mais um dia comum. Estava para mudar, quando o homem que tinha molestado a sua filha aparece e, em uma provocação, a pergunta, como está a sua filha? Sem palavras e com muita raiva, Garcia, naquele dia, resolve confrontar o agressor de sua filha de uma maneira que ninguém esperava. Mas qual é a história que essa mulher guardava? O dia era 17 de outubro de 1998, Maria pediu para sua filha Verônica ir comprar pão, um simples e cotidiano ato, mas que a colocaria em um tremendo risco. Foi quando um de seus vizinhos, Antônio Cosme, se aproximou de Verônica, colocou uma faca contra seu pescoço e a levou para uma floresta próxima. E foi lá que a abusou sexualmente. Após dois anos, Antônio foi condenado a passar nove anos na prisão. Alguns anos se passaram e chegamos no dia 13 de junho de 2005. Por ter conseguido uma saída da prisão, ele pensou em ir para a cidade e tomar algumas bebidas, encontrar com seus amigos antes de voltar para a prisão. Mas ao ter o seu encontro com Garcia, a mãe, estava determinada a não deixar isso acontecer. Naquela noite, ao ver Cosme entrando em um bar, ela retorna para casa, pega alguns fósforos e uma garrafa pet vazia, dirige até um posto de combustível, onde ela enche a garrafa com gasolina e volta até o bar onde o agressor de sua filha estava. Quando Garcia entra no bar, Antônio Cosme estava conversando com uma outra pessoa. Ela se dirige até ele e diz que só estava ali para conversar, puxando ele para o canto do bar. Antes mesmo que ele pudesse falar qualquer coisa, ela saca a garrafa pet e começa a jogar gasolina em sua cabeça. E após jogar todo o conteúdo, ela pega o fósforo que havia trazido, acende e joga em Cosme, o fazendo pegar fogo. Enquanto Cosme queimava e agonizava de dor, Garcia foge, mas acaba sendo presa, mais tarde naquela mesma noite. Uma semana depois, Antônio Cosme vem a óbito devido à quantidade e à seriedade de seus ferimentos, que pegou cerca de 60% de seu corpo. Maria eventualmente foi julgada e condenada a passar nove anos e meio na prisão, mas futuramente, sua sentença foi reduzida para cinco anos e seis meses. Pois é, o sentimento de uma mãe por um filho é tão grande que elas podem fazer de tudo para protegê-los. Qual sua opinião sobre esses casos? Comente aí embaixo. E também aproveita para dizer o que achou do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver os próximos conteúdos. E por fim, te convido a assistir algum outro caso do canal. É só clicar em algum que está aparecendo na tela. Vou ficando por aqui e vejo você depois.